E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar utilizando a câmera do seu celular lá dentro do aplicativo Facebook. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar aqui no vídeo nessa configuração para vocês. Bom, primeiramente vou vir até as configurações do meu celular, após isso eu venho até em apps e dentro de apps procuro por todos os aplicativos. Em seguida aqui dentro vou procurar pela função que vai ter de Facebook. Seleciono o aplicativo Facebook, após isso venho até em permissões, onde terá permitido e não permitido. E aqui dentro de permitido terá a função de câmera, você aperta onde tem câmera, logo após isso terá permitir que esse AP acesse a câmera. Você coloca permitido durante o uso do AP e a partir do momento que você seleciona essa função, já vai estar podendo utilizar normalmente a câmera do seu celular lá dentro do Facebook para você estar postando fotos, até mesmo tirar aqueles seus stories. Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Fone. E se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e se inscreve aí, ativa o sininho. E se inscreve aí, ativa o sininho de notificação.